Oi, eu sou a Brenda Valanci, sou sócia fundadora da Arte Rio, que esse ano acontece do dia 10 a 14 de setembro nos armazéns do Permauar. A gente está indo para a nossa quarta edição, muito feliz com quatro anos de sucesso da Arte Rio, com em torno de 100 galerias vindo esse ano, dividido em quatro programas. O Panorama, para galerias renomadas do mercado de arte, o Vista, para galerias jovens até cinco anos de existência, o Solo, que é um programa curado pelo Pablo Leão de Labarre e pela Julieta Gonçalves, e o Lupa, curado pela Bacé Mirvalle. E esse ano a gente tem uma novidade, que é a AIDA, que é a Feira Internacional de Design e Arte. A feira foi criada, idealizada, no final de 2009, por mim e pela Elisângela Valadares, minha sócia até hoje. E a ideia veio, como que o Rio de Janeiro não tem uma feira de arte? Já considerando que a gente é um dos berços da arte contemporânea do Brasil, e um berço da cultura também do Brasil durante muito tempo. A Arte Rio, ela tem como ápice a feira, mas na verdade ela é um movimento que acontece o ano em todo. Então, por isso, a gente criou um movimento que durante o ano todo, a gente tem conteúdo dado à população, a qualquer pessoa que se interesse, com a intenção de realmente ter o primeiro contato. A Arte Rio também tenta dar luz a todos os players do mercado de arte. Então, por isso, a gente tem programas diferentes dentro da feira. A gente tem o Prêmio Foco Bradesco, que é um prêmio para artistas jovens, onde o premiado ganha residência, são três premiados. A gente tem uma parceria com a Galeria Múltiplo e com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage também, que é um programa muito bacana, até educacional de serigrafia. Um dos programas com foco educacional também é o Conversas Arte Rio. São palestras que acontecem em torno de oito palestras, duas por dia, e esse ano o foco é o colecionismo. Então, eu convido a todos, de 11 a 14 de setembro, irem à Arte Rio, poder ver toda essa maravilha de obras de arte que estarão presentes, além dos programas especiais, levar a família, e a gente espera lá.